Fala aí galera, estamos aqui para o filhote em Irã, Irã Taz aí, no dia Mundo Esportes Marciais, acabando aqui o treinão de boxe, né? Estamos nos preparando, né Irã, para o beatboxing, né? O boxe aí do Rio de Janeiro, boxe de praia, onde estaremos representando Ponta Grossa, aí o estado do Paraná. Irã Taz estreou no profissional, em M&A profissional, tá invicto, né? Uma luta, uma vitória, vai lutar o boxe aí para a evolução no seu jogo do M&A. Com certeza aí vai ser uma grande luta lá no Rio de Janeiro, né Irã? Fala aí do dia. Hoje, dia 12 de setembro, dia dos artes marciais, fizemos treinão de manhã, já cedo, às 10 da manhã e finalizando agora o treino de noite, se preparando bem para o dia 29 de setembro estar representando a nossa cidade, nosso estado no beatbox. Isso aí galera, dia Municipal dos Artes Marciais, tá aí o campeão. Ei, Caveira! Ei, Caveira!